E quem diria que essa amizade no mundo dos negócios entre Rodolfo Landim, que é presidente do Flamengo, com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, iria render bons frutos? E o resultado dessa união vai beneficiar os clubes, os torcedores, os amantes de futebol, e só tem um que vai perder com tudo isso. É ela, a poderosa Rede Globo. Eu vou fazer um resumão sobre isso e tenho novidades. Já tem gente lá da Globo que tá soltando fogo pelas ventas. Vocês já imaginam quem seja? Eu vou contar pra vocês. Aguenta aí e roda a vinheta. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir uma gentileza pra você que tá chegando no canal. Vai aqui no botão inscrever-se em vermelho, clica lá e dê uma força aí pra esse humilde canal. Seja mais um inscrito e dê um like no vídeo pra ajudar na divulgação. Pra quem não sabe, à medida que esse canal vai crescendo, eu estou dando prêmios. Se vocês quiserem concorrer, tiverem interessados em concorrer, fica até o final que eu vou explicar como é que funciona. Bom, não é novidade pra ninguém que o Bolsonaro quer ver o país retomar as atividades, porque a economia tem que voltar a girar. Quem me conhece sabe que eu sou apartidário, mas eu estou de acordo com essa decisão. Afinal de contas, quem tem conta pra pagar sabe quanto é difícil você ficar em casa e ver os boletos chegar. E se você não sai pra ganhar dinheiro, você não tem pra pagar suas contas. Mas evidentemente com as precauções aí necessárias, né? Afinal de contas, a coisa ainda tá acontecendo, então temos que retomar as atividades com a proteção necessária para não correr risco. O entretenimento, o futebol, como fica? Bom, futebol ele faz parte desse mundo capitalista, né? Se os clubes não voltarem a jogar, não voltarem a campo, o que vai acontecer? Vão deixar de ganhar. E quem é que tá perdendo com isso, pessoal? É gente da gente que trabalha nos bastidores aí dos clubes, dos campeonatos, etc e tal. Esses são mandados embora. A família desses é que passam dificuldade depois. Mas por algum motivo, a Globo vai contra ao retorno do futebol. Motivo pelas quais a gente até presume que seja aquela picuinha, né? Com o presidente. E, sinceramente, a Globo faz negócios, né, pessoal? Ela não é amiga daqueles 100 milhões de humus que eles tanto elogiam aí, né? Até recentemente elogiavam os 100 milhões de humus que assistiam a Globo. A Globo não é a favor do povo, pessoal. A gente vê pelas atitudes, que eles não estão nem aí pra vocês, estão aí pros negócios, pro bolso deles. E se tratando de negócios no futebol, o Flamengo é uma pedra no sapato da Rede Globo. Recentemente eles não conseguiram entrar num acordo sobre o campeonato carioca, né? O pagamento da verba. O Flamengo pediu um dinheiro muito alto e a Globo não quis pagar. O Flamengo chegou a reduzir, mas a Globo não quis, né? Então terminou no 0x0 aí, enfim. E essa questão de picuinha com o presidente da República. O Flamengo lá olhando, né? Acostumado a bater de frente com a Globo. Ao contrário até do que eu imaginava, porque todo mundo que não torce pro Flamengo acha que o Flamengo é o queridinho da Rede Globo. E esse tabu foi quebrado, né? O Flamengo não tem nada adquirido da Globo. Muito pelo contrário, inclusive nos dias atuais. Por fim, essa visão de negócios aí que esse presidente do Flamengo tem, o Rodolfo Landin, levaram as conversas que ele teve com o Jair Bolsonaro. Eis que, na reestreia do campeonato carioca, o que aconteceu? Sai uma medida provisória que vai mudar o rumo das transmissões do futebol. Antes dessa medida provisória, uma emissora ou plataforma que quisesse fazer a transmissão da partida, ela teria que entrar em acordo com os dois times, com as duas equipes. Agora, não. Agora fica a responsabilidade pro mandante da partida. Ele que vai definir aí aonde esse jogo será transmitido. Na plataforma que ele quiser, ele pode vender pra emissora que ele quiser. O mando é dele. E nesse jogo entre Bangu e Flamengo, o mandante era o Bangu e ele disponibilizou pra Globo fazer a transmissão e a Globo não quis. Porque, logicamente, se eles aceitassem fazer a transmissão desse jogo, eles iriam indiretamente dar o braço a torcer pra essa medida aí, né? Então eles não quiseram transmitir. Mas o motivo pra vocês verem que a Globo não tá nem aí pros 100 milhões de uns. E essa medida é uma situação que lá na frente, pessoal, quando acabar o contrato da Globo aí com alguns campeonatos, que ela é mandatária, né? Tem campeonatos aí que ela é mandatária. Um exemplo, o Campeonato Brasileiro. Essas coisas não vão poder acontecer com o Campeonato Brasileiro, em times, principalmente, que a Globo tem contrato até meados de 2024, vamos supor, tá? Então, à medida que forem acabando esses contratos aí, pessoal, e essa medida for votada daqui a 120 dias aí, aprovada, a Globo sabe que vai perder muita grana, mas muita grana com isso. Só na partida entre Bangu e Flamengo, na reestreia aí do Campeonato Carioca, pra vocês terem uma ideia, não tava podendo transmitir o jogo em campo porque o mando era do Bangu. Eles estavam transmitindo na Flá TV, no YouTube, só os narradores, né? A transmissão era em áudio. Tinha mais de 400 mil pessoas acompanhando, pessoal. Pra vocês terem uma ideia aí da quantidade de lucro que os times poderão ter. O que que acontece? Os médios e pequenos, times médios e pequenos, no começo, até se adaptar a tudo isso, vai perder um pouco. Mas lá na frente, eles vão colher os frutos de tudo isso. Então, é uma situação que vai ser bom pra todo mundo a médio prazo. E muito ruim pra Globo. Ah, mas isso não vai ser fácil não, viu, pessoal? Não vai ser tranquilo quanto se parece. A Globo vai atrás, não vai ser fácil a Globo largar o osso, não vai ser fácil tirar o osso da Globo, viu? Vai ser muito complicado, eles vão recorrer, eles vão fazer um inferno em cima disso tudo, tá? E tem muito time por aí que tem diretores lá dentro que lambem a Globo. Lambem. Eu não vou falar que time são, tá? Eu vou até aqui tampar a minha boca, não vou falar. Então, pode acontecer da Globo botar esses times dos diretores puxa-sacos aí da emissora na linha de frente pra combater essa medida? Pode, pode, pode ser que aconteça? Pode, só que quando esses caras entenderem que isso vai ser muito bom lá na frente para todos os clubes, pessoal, para a torcida, para os clubes, o meio de ligação aí, né, uma aproximação da torcida com o clube, a coisa vai ser diferente. Aí sim, a Globo tá numa enrascada. Mas essa história tem novidade e aconteceu no pós-jogo de Bangu e Flamengo. E é uma novidade, sinceramente, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? E a novidade, pessoal, é que teve o pós-jogo no SportV, né? Onde tava lá o PVC, que pra mim é o mais coerente. E um cara ficou muito bravo, tava muito macho. Pensa num cara bravo, bravo. Um cara muito bravo é ele. Casa Grande. Casão. Ele. Walter Casagrande. Pra não perder o costume, o bicho ficou bravo demais, né? Pensa. Mas bravo que tava gosto de ver. Casão é o funcionário sonho de qualquer emissora. O bicho defende. O bicho é bravo. O bicho, ó, é unhas e dentes pra segurar o emprego, né, Casão? Ai, como eu queria ter uma emissora só pra contratar o Casão. E se essa medida provisória for aprovada no fim das contas e padronizada pra geral, aí, meu Deus do céu, eu não posso nem imaginar. A Globo vai mandar muita gente embora. Eu acho que só vai restar o Casão. Casão de manhã, Casão à tarde, Casão à noite, Casão na SportV, Casão em todo lugar. Nós vamos enjoar de ver a cara do Casão. Até novela o Casão vai fazer. Imagina Casão de galã da novela da Globo, mas vai, ó, ó. Imagina Domingão, Casão Auto Esporte. Cara, vai ser Casão espetacular. Vai ser Casão pra todo lado. Então é isso, pessoal. Brincadeiras à parte. Muito obrigado por me aguentarem até aqui. Se gostou, deixa um like aí. Se inscreve no canal. É muito importante pra gente ir crescendo. Compartilha os vídeos nos grupos aí. E cada vez que a gente cresce, o premiado são vocês. Aqui eu valorizo aí os meus zooms, né, pessoal? Os meus, mais de 40 mil uns que eu tenho aqui, são muito valorizados, tá? Quer concorrer ao prêmio, pessoal? É só vocês clicarem nesse vídeo aqui e saber como é que tá funcionando, tá? É muito importante e é muito fácil de participar, tá? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. E um abraço pro Casão também.